Bonitas! Olha o mundaréu de dinheiro, né, Nau? Olha, bonitas! Será que é dinheiro que a gente já ganhou do YouTube? O que você acha? Eu acho que a gente ganhou o YouTube. Você acha? Vamos contar para as bonitas? Então, roda a vinheta! Música Bonitas do céu! Olha! Bonitas! Olha quanto dinheiro! Bonitas! Olha quanto dinheiro que a gente ganhou já do YouTube! Bonitas! Olha o tanto dinheiro! Mentira! 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 Ganhamos nada ainda! Nada? É tudo mentira! Oi, mas... Quem quer dinheiro? Mentira! Bonitas! Deixa eu contar para vocês! Bonitas, vocês estão vendo aí? Eu mostrando para vocês aí as minhas coisas antigas, bonitas! Coisas que eu estou achando nessa minha mudança! Gente, quanta coisa com a carecada que eu estou achando! Mas eu guardo tudo, bonitas! Mas... Antes! Antes! Para, para, para! Ai, meus ouvidos! Bonitas! Bonitas! Antes de contar para vocês aqui... De mostrar para vocês a história dessas notas... Queria contar uma coisa para vocês... Claro que vocês já viram... Mas eu tenho que contar, né, Naum? Uhum! Eu já deveria ter contado que isso já aconteceu há um tempo... Mas... Mas vieram tantas coisas acontecendo, né, Naum? É, no vídeo anterior a gente falou sobre o que a gente ia gravar... Que a gente falou para os conselhos andadores... As pessoas que colecionam... A gente vai contar tudo... Mas agora eu vou contar para vocês o seguinte... A gente quer muito bonitas! Gente, quanto dinheiro! Gente, eu quero esse dinheiro todinho para mim! Todinho! Mas funcionaram! E vocês também vão lá no vídeo anterior... E se inscreve e deixa um like grandão para a gente... Um like grandão! Aperta o dedo lá, né, Naum? Até cansar! E bonitas! Eu quero muito, muito, imensamente agradecer! Eu estou em falta com vocês! Porque já era para eu ter falado sobre isso antes! Há um mês atrás, exatamente um mês atrás... Graças a Deus e graças a vocês aí que nos acompanham aqui no canal! Nosso canal alcançou a tão sonhada monetização, tá? Que é o sonho de qualquer youtuber, né? Dois mil cas! Dois mil cas! Mais quatro mil horas assistidas! Gente, isso é maravilhoso! Eu fiquei muito emocionada! Fiquei muito feliz! Me sentindo cada vez mais motivada! Estar aqui fazendo vídeo para vocês, tá? Porque assim, é uma tarefa árdua! Chegar a quatro mil... Nossa! Quatro mil horas assistidas! É muita coisa! É muita coisa! Mas graças a vocês aí que nos seguem, que acompanham nossos vídeos... A gente conseguiu, tá? A monetização no YouTube, gente... Eu vou fazer um vídeo contando para vocês passo a passo como é que funciona! Depois de um ano, a gente se monetizou! Né? E é assim... A gente teve vários imprevistos aí no decorrer desse um ano, que o Naum disse! A gente tem o canal há um ano, mas nosso canal ficou parado durante seis meses, que Vida teve que viajar, né? Como eu já contei em outro vídeo para vocês, que Vida teve que ir para outra cidade a trabalho! E eu não conseguia gravar, fazer edições, cuidar do nenê, cuidar da casa, trabalhar! Então, ficou seis meses parado! A gente voltou esse ano aí com tudo e graças a Deus conseguimos aí alcançar a nossa monetização, que é algo muito difícil! E com chave de ouro, já com o convite do YouTube... Mas eu vou contar depois, amor! Para, para, para! Para, para, para! Junita! Shhh! Zip! Meu Deus do céu! Fala nada! Eu vou contar depois! Deixa eu contar! Não, não, não deixou! Mamãe, deixa eu contar! Agora eu vou contar para você! Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Depois eu vou contar tudo! Mas assim, eu só queria agradecer, porque a monetização já aconteceu há um mês atrás e eu não falei sobre isso ainda, mas vocês estão acompanhando aí, vocês estão vendo! E... Então eu queria muito agradecer vocês que estão nos acompanhando aí, dizer para vocês assim, que nós somos imensamente gratos, tá? A vocês que nos acompanham, que nos prestigiam aí, tá? E que é graças a vocês que a gente conseguiu essas quatro mil horas assistidas e nós estamos muito felizes e agora nós somos oficialmente funcionários do YouTube, né vida? E estaremos aqui sempre fazendo conteúdo maras para vocês e... Ah! E vou contar mais! Estamos aceitando aí sugestões de vídeos que vocês queiram assistir! E brevemente eu vou voltar aí com as receitinhas! A gente ainda não está a condições aí de fazer as receitinhas, porque a gente está com a casa ainda meio desorganizada, mas logo logo eu vou voltar aí com a minha nova cozinha, eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Mas agora o foco, no vídeo anterior aí, vocês viram eu falando sobre as coisas antigas que eu estou achando no meio das minhas mudanças... Gente, olha o tanto de dinheiro! Muito dinheiro! Não, não joga meu dinheiro não! Deixa meu dinheiro aqui que eu vou mostrar para minhas bonitas! Bonitas! Aqui tem notas de vários valores, de vários países e de várias situações! É a 100 reais? Quem? 100 cruzados! Essa nota que todos lembram! Essa aqui não é tão antiga, né vida? Não, é antiga! Essa de 100 cruzados é antiga, mas não é tão antiga não! Ó! Ó! 5 reais! 50 mil cruzeiros! Qual que veio antes do real, vida? Foi cruzeiro ou cruzados? Cruzados, né? É! Que é da época daquele governante lá que eu não vou falar, viu Bonita? Não vou falar! Melhor não falar! Melhor não falar! Ó! O zíper! Ah! Esse aqui ó! Deixa eu mostrar esse aqui ó! Nossa senhora! Esse daí é um celular! Não! Esse aqui é um real! Esse aqui é do real! É a primeira nota de real que surgiu! Aí tem uma aqui que eu quero muito mostrar! Eu quero mostrar tudo para as bonitas! Mas tem uma aqui que eu quero mostrar pelo seguinte! Ó! 100 mil cruzeiros! Já mostrou, né? Vai me dando aqui que você está sem o foco e o foco está no dinheiro! Aí é 100 cruzados! Aí é 100 mil cruzeiros! Gente! 100 mil cruzeiros! É o famoso beija-flor! De 50 mil cruzeiros você já mostrou, Vidinha? Bonita! Já pensou se esse dinheiro todo valesse? Gente! Eu estava rica! Viu? Mas eu vou estar em brevemente! Nossa! Se vocês continuarem aí bonita nos assistindo aqui no canal! Eu vou estar rica logo logo! Viu? Nossa! Olha essa! 500 cruzados! Vai pegando lá do seu pai! Vai ajudando o seu pai lá! Gente! Essa aqui! Olha essa! Que novinha a vida! Gente! Eu tenho muito dinheiro! Ó! Estão ricas bonitas! Vale nada! Tudo mentira! Não vale nada! Nada! Como diz não! Mentira, mentira, mentira! Gente! Vou vender para os colecionadores! Ah! Essa aqui ó! Cinco! Vai pegando aí! Passando pra mim! Cinco cruzeiros que seriam 5 reais de hoje, né? É! Essa aqui a gente já mostrou! Um cruzeiro! Que seria 1 real! Né? É isso, Vida? Tô certa? Ó! Mas ele tem uma foto com isso! Nossa gente! Aqui tá mostrando propaganda de Lívia! Vocês tem um marido que esculhamba? Vocês? Que é o meu me esculhamba! Viu? Só pra vocês saberem! Viu? Viu me esculhamba! Cinco mil cruzeiros! Olha! Gente! Ó! Vou falar! Quem quiser notas antigas eu vou vender! Viu? Vocês podem me procurar aí nas redes sociais que eu vendo as notas pra vocês! Olha essa! Gente! Não! Essa daqui é muito chique! Vou cortar! Essa aqui é o que? Essa aqui... Isso é um peso! Um peso! Um peso arrentino! Um peso! Arrentino! Ó! 10 cruzados! Essa aqui também não é muito antiga não! Deve ter o que? Uns 30 anos! Nossa Senhora! Isso não é antigo? Você não quer que 30 anos seja antigo né? É! Amor! 30 anos não é antigo! Três vezes... Três vezes 30 é pesado! Cinquenta mil cruzeiros! Minha Nossa Senhora! Eu não tô mostrando repetido não! Não! Ah! Essa aqui! 100 mil cruzados! Pega não! Trouxe! Ó! Que pena meu povo! 100 mil cruzados! E esse aí amor! Mostra esse detalhe! Ele tem um carimbo de cruzado novo! Lembra quando foi mudando as notas? E eles foram botando o carimbo! Gente! Agora eu tenho uma aqui! Eu... Ah! Eu queria achar uma aqui! Que eu vi! Que eu queria... Olha essa que linda! 500 pesos! Ah! Amor! Será que esse da Argentina não vale? Que tal a gente fazer uma viagem pra Argentina com essa grana toda? A gente vai em todos os países pra ver se ainda... Que essas notas queridas valem! Valem! Não! Quem sabe! Ah! Eu queria mostrar uma amor! Que eu vi aqui! Gente! Ó! Essas daqui estão tudo de 100 mil cruzados! Já foi né amor? Ó! Gente! Quantos zeros que tinha né amor? Tinham muitos zeros nas notas! Meu povo! Muitos zeros reais não vale nada assim! Ah! Aqui ó! Mil cruzeiros! Gente! Mil cruzeiro é como se fosse... 100 mil cruzeiros! Era como se fosse mil reais de hoje não né? Sei não! Já estou bem desatualizando! É da minha época não! Gente! Vida quer dizer que ele é boy viu? Vida quer dizer que ele é jovem! Você não tem uma foto com ele? Com esse senhor aqui? Não! Você que tem uma foto com esses índios aí! Eu não tenho foto com esses índios não! Índio? Não! Não são índios não! Que lindo! Gente! Ó! Não saiu agora a nota de 200 reais? Você está sem foco! É para mostrar dinheiro! Já tinha ó! 200 cruzeiros! Para comprar arroz! Com arroz está tão caro! Que a nota de 200 cruzeiros... Não! 200 reais né? Foi feito para isso! Olha! Mais uma de 50 cruzeiros! Pensa logo que senão você fica muito tempo sem foco! Cruzados! Essa aqui já foi! Não povo! A nota de 200 reais falaram que era uma nota! Mil cruzados! Gente do céu! Esse já foi! Ó! Esse aqui ó! Já mostrou isso! Sabe de que ano que foi? É... Março de 1905! Será que é o ano da nota? Não né? Não pode ser né Vida? Não! Não pode ser não! Por que não pode ser mulher? Não amor! Porque mil cruzados não faz tanto tempo não! Faz! Gente ó! Não sei! Faltou uma pesquisa antes de apresentar essas notas! Sim! Não gente! Eu não sei! Eu tô apresentando essas notas pra vocês! Porque eu achei no meio das minhas... Bagunça aí da mudança! Mas eu não sei nada sobre elas! Ó! A de um cruzeiro ó! É como se fosse um real! Já mostrou? Não! Você mostrou de um real! Você mostrou de um cruzeiro? Tem! Aqui a de um! Aí bonita! Eu quero falar pra vocês o seguinte! Com essas notas aqui! Se esse dinheiro todo valesse! Eu não estaria aqui! Neste momento! Que é muito dinheiro pra gastar! Posso garantir pra vocês que se eu tivesse toda esta grana! Eu não estaria aqui! Neste momento! Qual é essa? Uma grana! Essa aqui é o que? Um cruzeiro! Um cruzeiro! Dos Estados Unidos! Ó! Eu vou dizer pra vocês que se essa grana toda valesse! Eu não estaria aqui neste momento! Diante dessa câmera! Falando pra vocês! Eu estaria por aí! Numas ilhas! Maldívia! É Maldívia! Que fala! Mas vida! Teria deixado na 1 por aí! Com alguém! Não sei com quem! Né? Né? Cabé Bel! Você fica Cabé Bel! E olha o de 10 cruzeiro! Que lindo! Amor! E eu não estaria aqui falando pra vocês sobre essas notas! Mas como elas não valem nada! E eu sou uma dura! Tá? Uma pobre! Por enquanto! Tá? Por enquanto! Bonitas! Por enquanto! Aí o que acontece? Eu estou aqui mostrando pra vocês! E é assim! Ó! Essa de 500! 500 mil cruzeiros! Já mostrou? Deixa eu ver! Não! Mas como eu não tenho esse dinheiro todo! Tenho! Tenho! Eu tenho! Mas não vale nada! Vida que é tudo pra ele! Mesmo não valendo! Vida que é tudo pra ele! Ó! Isso! Dóla! Já pensou a vida? Esse dinheiro todo? Vai que tem uns 100 dólares aqui no meio! Não! Vai que tem uns 100 reais aqui né amor! 100 dólares! Sim! Não amor! Na minha situação 100 reais eu resolvia! Não! Pra mim gente! Eu queria 1 milhão! Que valesse! Gente! Vocês tem um filho assim também? Que é nem tão longe que nem o meu! Eu só queria 100 reais! Olha isso aqui! Qual? 5 mil reais! 5 mil? 5 mil réis! Réis! Nossa papai! Eu tomei um susto quando você falou reais! 5 mil! 5 mil réis amor! É o dinheiro da época da minha bisa! Da minha avó! Da minha avó rosa! Você lembra? Não! Eu não lembro não! Vida! Não lembro que eu não era dessa época! Vida quer me envelhecer! Mas ele sabe que eu sou o cocotinho dele! Bonito hein! Esse daqui é velho! 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 Essa aqui você mostrou! Um peso! Você mostrou né? Essa é dos Estados Unidos! Ô vida! 100 réis! República dos Estados Unidos do Brasil! Eita! Aqui uns 5 pesos! Olha só! Essa daqui ó! A média! República dos Estados Unidos do Brasil! Como assim? Como assim? Lindo! Ai! O que quer dizer? Gente do céu! Eu tô chocada! Ó! Aqui tem até Paraguai ó! Um Guarani! Guarani é Paraguaio vida? É! Paraguai! Ô bonitas! Eu vou falar pra vocês que a minha avó... Minha avó tinha um cachorro chamado Guarani! Muito inteligente! É! A minha avó... Minha avó faleceu muito, muito velhinha! 500 cruzeiros! Era que... Não sei se vocês vão lembrar dessa época! Era assim ó! Era 500 cruzados novos! Aí entrou um outro governo! Quem é mais antigo aí ó! Dos anos 90 vai lembrar disso! Aí só puseram o carimbo 500 pra mudar de cruzados pra cruzeiros! Brasileiro dando um jeitinho! Dando um jeitinho aí! Pra economizar aí! Pra não ter que fazer notas novas! Gente! Enquanto vida vai mostrando! Eu vou guardando aqui meu dinheiro! Que eu tô com ciúme dele! Vai que um dia ele volta o valor! Existe vida! Uma mera possibilidade de o dinheiro voltar a valer? Acredito que não! Só pra colisionador mesmo! Nossa! A vida me desanimou bonita! A vida jogou um bar de água fria nas minhas esperanças! Se você entrar na máquina lá de volta pro futuro... Eu tô com expectativas em cima dessa grana! Mamãe! Hello! Acorda! Isso não vale mais nada! Joga uma água fria na sua cabeça! Hello! Hello! Acabou pra mim? Acabou! Hello não! Amassou foi tudo! Você mostrou essa vida! Olha essa! Que antigona! Mostrou! Já mostrou! Já mostrou! Gente do céu! Ai bonita! Deixa eu contar pra vocês um negócio! Eu tenho a esperança! Ah essa aqui já foi! Já vida! Eu tenho esperança! Que esse dinheiro volte a valer! Por isso que eu guardo ele! Diz que a esperança é a última que morre! Então eu vou morrer junto com ela aqui! Porque eu vou ficar na expectativa que esse dinheiro valha! Dinheiro americano! Argentino! 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 Americano! Paraguai! Paraguai! E Marseleiro! Marseleiro! Mas não vale nada viu! Olha essa aqui! 500 mil cruzeiro! Essa é diferentona! Você mostrou essa? Acho que não hein! Já! Já mostrou! Putz mano! Olha essa! Putz mano! Essa você não mostrou não véi! Você é louco! Nossa! Nossa! Você é louco! Mostra lá não! Esse aqui é velho! Gente! Nossa! Eu estou chocada com a minha grana viu! Esse é o que? Paraguai! Ai! Não dá nem para enxergar a vida! É um peso! É o peso! Argentino! 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 É o perla argentino! É a rentino! É a rentino! Bonitas! E é isso! Eu sigo aqui! Nossa! Quando você ia lavar a roupa você não tirava o dinheiro do bolso não! Ai vida! Eu lavava na máquina de lavar! Nossa! Mas é isso! Olha esse cara! Que surreal! Não existia ainda não! Banque de France! Olha uma nota francesa! 50 francs! 50 francs! Essa é assim que lê a vida? 50 francs! Olha esse! Oh! Choquei! Gente! Ai! Deixa eu contar! Ué! Você chocou um ovo? Não sabia não! Ai é assim meu povo! E eu não vou jogar minhas notas fora! Porque é assim! Elas perderam o valor! O valor assim... Econômico né? É! Então assim! Se eu for comprar alguma coisa com elas! Obviamente que ninguém vai aceitar! Elas não valem nada! Será que só temos essas antigas? Ai! Não sei! Não posso cortar! Olha esse aqui amor! 500 mil cruzeiros! Toda colada com fita! Mostra essa lá! Essa daqui não vale nada mãe! Da época mesmo! Olha essa aqui dos Estados Unidos também! As gambiarras! As gambiarras! Valor legal! Como é que é isso amor? Dos Estados Unidos e do Brasil ao mesmo tempo! Mostra lá pro seu pai! Gente! Eu não entendo nada de dinheiro! Aliás! Tem uma historinha a respeito disso daí! Tem! Ah! Entendi! Tem! Tem! Eu vou pesquisar bonita! Eu vou fazer assim! A princípio eu estou só mostrando pra vocês as tralhas! Viu? Que eu estou achando aqui! Vocês que tem conhecimento aí da história da moeda do Brasil! Né? Ou é colecionador! Pode dizer aí a respeito disso! Olha essa petuxinha vida! Olha essa petuxinha! O interessante é quando você está falando a pessoa grita no meio do que você está falando! Tchim! 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 Nossa gente! Essa daqui é velha! É do tamanho da minha mão! Essa é a entrada de cinema! É a entrada de cinema! Mas era uma notinha né vida! Bonitas! Eu sigo aqui feliz da vida! Juntando meu dinheiro como se ele fosse de verdade! Viu? Não! Fica ali mais pra trás porque o foco pega em você! Você fica aí! Gente! Eu sou a pior! Gente! Olha a minha história! Bônus! Do Tesouro dos Estados de Pró Constituição de São Paulo! Mostra lá! Esse! É da Itália esse daqui! Esse é da Itália? É italiano! Não! 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 Bonitas! Eu sigo aqui contente e feliz contando nota por nota! Esse é bonito esse dinheiro! É! Olha! O Estado do Tesouro dos Estados de São Paulo do Brasil! Olha! O primeiro real minha gente! Primeiro real! Primeiro real! É! Aqui eu já mostrei! Já mostrou! E aí bonitas! É o seguinte! Eu só estou mostrando pra vocês esse dinheiro todo aqui! Porque eu achei ali no meio da minha mudança, né? Como eu falei pra vocês! Eu venho anos e anos guardando tudo! Coisas que eu ganhava em São Paulo! Aqui tem muitas notas de ex-patrão meu! Que me contava a história e me mostrava! E eu vou confessar pra vocês que eu sou uma pessoa que assim! Quando eu tenho interesse em algo! Eu tenho mesmo! Mas quando eu não me interesso a pessoa me conta a história e eu deixo pra lá e esqueço! Mas a verdade é que todas essas notas aqui elas tem uma história que me foi contada! Entendeu? Eu não foquei, né? Eu não tive foco pra guardar nessas histórias e contar pra vocês mesmo! Porque eu não imaginei que depois de trinta e tantos anos eu teria um canal no Youtube! E poderia estar aqui falando pra centenas e centenas de seguidores! Gratidão! Gratidão infinita aí pra todos vocês que me seguem! E... Então... Mas aí eu tava arrumando a bagunça e achei! E falei... Ai vida! Deixa eu contar! Deixa eu mostrar pras bonitas, né? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção dessas notas! E vou fazer uma pesquisa mais vida aqui, tá? Sobre a história de cada uma delas! E vou trazer pra vocês! Que eu acho que são fatos interessantes, né? Porque ao decorrer do tempo, né? Ao longo dos tempos aí! A gente vendo a evolução do dinheiro e infelizmente a desvalorização, né? Porque na verdade foi isso que aconteceu com o nosso dinheiro, né? Cada vez sendo mais desvalorizado, infelizmente! Cada vez mais! E o dólar lá em cima! E o dólar lá em cima! E o dólar lá em cima! Ainda bem que agora eu sou youtuber e vou ganhar em dólar! Ai! Adoro! Junta aí! O que é isso? Junta aí esses aqui do não também! Gente, é muito direito! Faz um leque! Um leque! Colocar o título! Ah! Quanto estou ganhando do Youtube! Quanto estou ganhando do Youtube! Que cara mais engraçado! O povo vai ter todo esse dinheiro aqui, mas não estou ganhando nada, bonita! Vocês precisam assistir muito meus vídeos pra eu ganhar dinheiro, tá? Então vocês precisam assistir muito meus vídeos! Ah! E deixa eu falar pra vocês! Nos próximos vídeos, eu não sei exatamente qual! Eu vou estar contando pra vocês a evolução aí do nosso canal! E o que aconteceu com o nosso canal! As possibilidades que o Youtube está nos dando! E dando a vocês, nossos seguidores! Altas novidades aí! Eu vou contar tudinho pra vocês! Tá? E, neste momento, tudo que eu mais gostaria era que esse dinheiro fosse todo de verdade! Pra gente pagar! Gente! Eu ia sair a comprar umas coisitinhas! Mare não! Isso! Só coisas de minimalismo, né? Coisinhas de minimalismo! Só peças fundamentais para guardar roupas, armários e etc! Não! Não desnecessário! Bonitas! E é isso! Pagar umas contas! Pagar umas contas, né? É! E é isso, bonitas! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês tiverem alguma pergunta, pra fazer alguma curiosidade, pra contar sobre essas notas aí... Até caiu! Vocês deixem aí nos comentários! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, né? Nela! Sim! Compartilhe nossos vídeos! Deixem vários e vários likes! Pra gente ganhar muito dinheirinho! Ih! Acionar? O sininho vai receber notificação Toda vez que nós tivermos um vídeo Não se empolgou com a grana E até esqueceu a fala, bonitas Beijos e Tchau